Isso sim é uma sofrência Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo Te amo, te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou pelo raio É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, o meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo Arroja, arroja Te amo